A gente já começa esta quarta-feira, esse programa de hoje, falando das perspectivas de mercado. Como é que estão aí essas oscilações? Ontem nós vimos um dólar oscilando para baixo, um otimismo no mercado, isso nós estamos falando em nível de Brasil, porque com a divulgação do PIB em 1.2, chegou aquele otimismo de pré-pandemia. E claro que quando a gente fala das cotações das commodities, quem traz as informações é ele, Rafael Lima. Rafael, boa tarde. E hoje a gente tem que ficar de olho onde? Fabélia, boa tarde. Boa tarde a todos. Fabélia, realmente tivemos uma onda de muito otimismo trazido pelos números do mercado financeiro e, consequentemente, nas commodities não foi diferente. Nós temos perspectivas principais agora, é a questão do clima norte-americano e esse clima está influenciando todas as cotações. E esse clima, ele está indo para positivo ou negativo? Fabélia, tem momentos que ele traz aspectos negativos, que aí diminui a questão um pouco de preço, no bucho norte-americano principalmente. E tem momentos que o clima norte-americano fica mais seco, principalmente nas regiões principais de plantio. Então, aí dá uma oscilação que nós estamos tendo uma volatilidade muito grande, tanto para cima quanto para baixo. E essa variação que houve no mercado interno, leva o produtor a querer, de repente, fazer negócios para se garantir? Olha, Fabélia, nós estamos num momento onde o produtor capitalizado e com o seu produto de baixo do braço, ele está buscando o mercado para fazer a sua melhor negociação. Então, nós temos fatores diferentes, tanto para a soja quanto para milho. Cada um estabelece a sua estratégia e vai ao mercado. Os compradores, por um outro lado, estão também fazendo o seu momento estratégico. Então, eles, por exemplo, no milho, eles praticamente se retiraram do sudoeste goiano, deixando essa situação meio lenta, essa comercialização meio lenta. Mas não vai ter jeito. Em um momento, eles vão ter que voltar para comprar e aí o produtor que está com o seu produto pronto vai voltar a sentar na mesa para ser negociado esse produto. A gente vê alguma paralisação de negociação por conta dessa preocupação com a quebra de safra? O produtor está com medo também de vender com antecipação? Ou esse vendedor não está ainda retraído por isso? Fabélia, boa pergunta essa sua. Milho, safrinha, nós temos há algum tempo que já não saem negócios, porque o produtor não sabe o que vai ser retirado dos campos. Então, ele já está com receio de não conseguir cumprir os próprios contratos que já foram feitos. Então, novas negociações para o milho de segunda safra não têm ocorrido há um certo tempo no sudoeste goiano. Mas o produto disponível que está debaixo do braço do produtor, esse é uma outra realidade. Rafael, obrigada. Obrigado. E qualquer informação a gente vai te buscando para trazer mais. Perfeitamente. Muito obrigada.